A ideia de montar o gabinete de solução da crise é para poder integrar os poderes da República. Está aqui o Governo Federal, órgãos do Governo do Estado e órgãos da Prefeitura. Normalmente quando você tem três esferas trabalhando ao mesmo tempo, pode criar algum tipo de confusão. Então a gente monta um gabinete e tem a possibilidade de acompanhar o par e passo conforme for reduzindo ou avançando o problema. O governador Geraldo Alvo impediu que instalasse o comitê de solução para centralizar 24 horas as decisões e poder integrar as três esferas de comando do Estado, porque é um assunto grave, claro, e merece a atenção do Estado como um todo. Falei hoje pela manhã com o vice-presidente Michel Temer solicitando apoio do Governo Federal para que a gente possa ter mais instrumentos no combate ao incêndio. Isso foi viabilizado, nós conseguimos aí a ampliação dos equipamentos, nós tínhamos um caminhão disponibilizado pela Petrobras, que é um caminhão específico para esse tipo de operação. Então estão chegando mais três caminhões e também uma plataforma e outros três já estão em operação, mais três equipamentos. Com isso nós teremos aí uma maior infraestrutura para o combate ao incêndio. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas visando preservar a população, que é a nossa prioridade absoluta.